Dicas de pescador Pode jogar a ceba, Edvaldo E aí, Edvaldo? Posso falar alguma coisa? Acabemos de chegar Embarquemos agora Pescar na varinha de mamão Primeiro passo Carlos Trato Com força Muito trato E o que é a ceba, Edvaldo? Mostra aqui pra nós Essa ceba aqui é uma ração de coelho Mas a gente vai pegar peixe Ou vai jogar ração de coelho? É coelho descama Hoje nós vamos atrás do coelho descama Começou engraçadinho agora Olha só Tem uma coisa, gente Se eu não pegar o peixe agora O mês que vem aqui eu pego ele mais gordinho Joga um pouquinho desse lado aqui pra mim Pra você? Desse lado de cá Isso aqui é pro Carlos Você pode jogar mais uns grãozinhos, por favor? Mais um Tem pouco, né? Deixa eu ver Esse aí é pra mim Pra você Muito obrigado pela sua gentileza Boa sorte, boa pescaria pra você Tá bom Valeu Valeu Fia da mãe Olha só Isso aqui Usa muito ali no rio pardo, né? Quarelo de arroz Tá aqui E um E um Arrozinho E um arrozinho aqui, ó Que nós vamos colocar no meio da massa, ó Nós vamos tacar tudo nessa Nessa bacia aqui Olha aí Metade Já vai metade aqui É Pegava hoje Vou passar com massa de trigo Eu não pego mais nada É doido É Agora nós vamos colocar a água aqui, ó Vamos mexer tudo aqui, ó Tirar o chuveirinho daqui Massinha pronta já, gente Fala, que que você tá fazendo aí? Pessoal Depois da gente jogar o trato, né? Agora eu trouxe as varas Eu tenho o hábito de trazer as varas sem preparar Agora eu vou preparar a primeira varinha Uma varinha de bambu Com ponteira É diferente essa de outra? Com ponteira de fibra Essa é diferente Hummm É diferente Ela é Então nós vamos ver se consegue pegar o peixe com essa vara aqui Então eu vou fazer um chicotinho aqui Sem chuveirinho Vamos ver Eu faço ele com três anzóis Três anzóis número três Do modelo Chinoo A marca Eu não sei que marca que é Eu sei que o modelo é Chinoo Vamos fazer aqui, ó Cinco voltas E entra na argolinha, ó Entra na argolinha Daí tá meio longe aqui Não dá pra mostrar detalhes não, né? Mas a hora que tiver pronto Você mostra, vai Aí, ó Enquanto isso eu vou mostrar aqui, ó O riozão aqui Ajeita o trem aí Depois aí, mostra Pois não, senhor Erivaldo Pode falar aí Olha, aqui já tá feito o chicotinho, ó Puxa um chumbinho bem pequeno, né? Por causa... O chumbo é de acordo com a correnteza Como que a água tá quase parada O chumbinho só pra levar aí É isso que eu não fumo É Mostra aí, Aziz Esse pedacinho de fígado Coloca o fígado, gente E o fígado assim, ó Passando, sabe? Sempre, ó A ponta pra fora Porque quando ele vinha aqui Pôr a ventosa dele aqui É... Ele vai sugar Na hora que ele for cuspir Vai pegar no biquinho dele Entendeu? Vamos lá então Vamos arremessar Vamos ver essa linha lá Qual o tamanho? Aí você não vai arremessar Você só vai soltar na água ali Vamos soltar reto aqui pra baixo Pra ficar mais prático E o que é esse barulho aí Desses aviões aí, Eduardo? Esse aqui é os aviões Da nossa... Aeronáutica Né? Nós estamos no... No município dele? Nós estamos protegidos Protegidos pela aeronáutica Nós estamos aqui No município de Pirassunum Olha só que legal Informação básica Essa peçaria aqui Eu quero oferecer pra aeronáutica brasileira E a informação básica é o seguinte Onde você está pescando? Né? E... E o local Que rio que é que você está pescando aí? Eu estou pescando aqui no rio Mojim Guaçu Mojim Grande Guaçu, né? Grande Olha só Outra informação técnica aí também É isso daí, gente Aqui tem peixe grande, hein? Vem com a gente que aqui tem Vamos lá Vamos lá Agora é só esperar o peixe bater aqui Vamos lá Mostrar a pontinha da varda de varda aqui Aí, vamos lá Agora vai ajeitar outra varda E aí, Eduardo, quantos peixes já saiu? Por enquanto ainda não saiu nenhum Não E a esperança é muita É Mas nós vamos pegar É que... O peixe Ele pega bastante aqui depois do almoço E o almoço não chegou ainda É... Aí vamos pegar bastante peixe É... Essa é boa, hein? Ó... E... Você armou quantas varinhas? Três varinhas de bambu só? Armei três varas, Guilherme E eu que também não sou fominha Armei três varinhas de bambu aqui E uma carretilha A carretilha eu não ia mostrar não, mas... É... É... Agora eu vou mostrar Ó... Varinha duas belinas de brota Tá aqui o senhor Divaldo Neves O homem do chapéu preto Aqui, ó... Se esse homem aqui não pegar o curimba Vocês podem tirar os olhos, viu? Na vara de mão, eu digo Na vara de mão, a gente tem paciência de esperar o peixe É... Porque eu sei que a emoção é garantida Com certeza É como conquistar uma menina que a gente está muito apaixonado há muito tempo Olha... Dá o primeiro aperto de mão assim, que chega a tremer o corpo É a mesma coisa pescar na vara de bambu Quando pegar o primeiro peixe, a emoção é demais Essa foi boa mesmo agora, gostei dessa comparação Olha lá... Vou mostrar a varinha novamente aqui e esperar o peixe puxar E aí, Divaldo? O homem pegou o peixe aí na nossa cara e não pega nada, Divaldo? Não é nada Olha lá... Vou mostrar a varinha do homem vergando ali Ó... Vamos pegar o três pitas ou a minha parte? Vou pegar o pãozinho, deixa eu ver... Vou pegar o pãozinho, deixa eu ver... Ah... Ah... Eu nunca vi nesse aqui não, Divaldo... Não... Isso aqui tudo é fera, rapaz... Não... Não... Isso aqui tudo é fera, rapaz... Não é... Não é... De chuveirinho... De boinha... Ai... Meu Deus... É assim que começa o negócio... Ó... 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 Eu vou passar essa vara aqui... Depois Divaldo tirar esse peixe... Vai lá, Divaldo... Vamos trabalhar... Porque eu tô filmando hoje... Hoje eu não vou tirar peixe não... Só filmar só... Ó... E pela tomada aí é peixe bom, viu... Eu falei que eu ia apelar, né... Tira o dedo do carreteiro... Não vai perder o peixe não... Que isso aí é uma piapara, hein... Eu tô te avisando que é uma piapara boa... E eu vou até... Eu vou até tirar essa vara daqui... Que você não vai virar um fuar... Meu amigo Edivaldo Neves... Acabou de... Olha só a envergadura da vara, gente... Olha... Não vai pegar só as linhas aí não, Divaldo? Faz... Mas deixa que pegue... Isso... Traz ela pra cá... Varinha ajeitada, hein... Divaldo, ó... Ah... Não vai abrir a linha não... Pelo amor de Deus... Divaldo... Curimba... Ô... Garoto... Passaguá tá na sua mão aí, hein... Divaldo... Domina ele primeiro, Divaldo... Sem pressa... Fazer o contrapeso aqui... Um belo... Belo... Curimba tá... Aí... Edivaldo Neves... Curimba tá... Tá no Passaguá... Rapaz... Vamos ver esse peixe assim... Vamos mostrar aqui... Olha que peixe grande... Curdo... Rapaz... Grande, hein... Grande... Tá difícil... Tá difícil... Opa... Claro... 47... 49... Rapaz... Eu sou bom nesse negócio, hein... Também... Depois de... Depois de... De 13 anos... Vou falar uma coisa pra você, hein... Ai... Que curimba lindo... Olha... Vou fazer uma foto sua também, Divaldo... Vou fazer uma foto sua também, Divaldo... Hã? Olha... Olha só que peixão, hein... Agora uma pergunta aí, Divaldo... O que que você vai fazer com esse peixe? Esse daqui... É... É... Eu vou fazer um negócio... Que muita gente acha... Que é chato... Hã? Mas eu vou fazer... E vocês devem acostumar a fazer isso... Hã? Sempre fazer esse aqui, ó... Vamos soltar... Vai pegar um menor, né... Foi bom... Olha, gente... Eu vou falar uma coisa pra vocês... Pra vocês... Eu sei porque que o Divaldo Neves soltou a... Esse peixe aí... Porque esse daí não cabia na sua frigideira... Não é verdade? É muito grande... É... A minha assadeira... Ela dá 45 centímetros... Esse aí deu quanto? 49? 49... Hã... Então não tem como, sabe... Aí tem que deixar ele no rio... E esse peixe é uma matriz... Exemplar... Brincadeiras à parte, né, Divaldo? Parabéns aí, viu? Foi uma bela... Bela atitude de soltar o peixe aí... Dica... É... Um... Uma dica aí da 2 belinas pescador, né, Divaldo? É... 2 belinas pescador... É... Come peixe também... Mas solta também... Solta bastante peixe... Porque... É... O lugar do peixe é na água... Parabéns, hein? Valeu! Ó... Aquele cara é disfarçado de touquinha ali, ó... É o Silvio e Luiz... Lá da Bandeirantes... Como chama o parceiro seu mesmo? Branco... Hã? Eduardo... Eduardo... O Eduardo pegou peixe pra caramba... Aquele cara de bonezinho lá, ó... Eu acho que ele pegou uns 50 kg de peixe... De nada... Aquele... Aquele japonês lá, ó... Ele vai ser processado... Porque não é possível pegar tanto peixe assim... E aí... Como chama o último aí do barco aí? Góis! 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 Pega um peixe aí, faz favor... Você tá igual eu, hein? Góis! Agora... Agora... Esses dois daqui, ó... Vou falar pra você, hein? Esses dois daqui é arrebentor de pegar peixe... Levanta o saco de peixe aí pra nós aí... Você vai ver... Não vai deixar escapar não, você vai ver... Só pra mostrar pros caras... Pra deixar... Fazer inveja... Ó o saco de peixe... Ó lá, gente... É assim que pesca, viu? Ó... Ó... É assim, viu? Pegou... Pegou peixe mais que todo mundo aqui, ó... Chegou depois de mim... Chegou depois de todo mundo... Rachou de pegar peixe... Aqui o lado de cá... O senhor Divaldo Neve pegou um curimbo... Como que é seu nome mesmo? Benedito... O Benedito... Pegou um peixe pra caramba... E o parceiro como que é? Jean... 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 Pegou quantos peixes? Um curimbo... Um curimbo... E o outro chapelão lá... Tá escondido lá... Manda um jóia aí... Evair... Evair... É centroavante, fi... Ó... É... Não marcou nenhum aí... Agora aquele lá... Tá escondidinho lá... Ó... Vamos ver se dá pra mostrar... Deixa eu... Deixa o homem sentar ali... Pai do céu... E aí... Pegou? E aí... Pegou? E o resto lá... Pegaram ou não? Um... Pegou um... O cara tá indulto... Pegou dois ou três... Ai que mentiroso... Cê acha que o cara não sabe... Cê acha que o cara não sabe... Cê acha que o cara não sabe quantos peixes pegou né? Tá do outro lado de lá... É o time da retaguarda aqui... Pegaram peixe aí... Dois e três... Dois e três... Olha lá... É da mesma técnica... Dois e três... Ele escutou... Tá do mesmo time... Cê rachou né... Rachou o cano né... Filma essa arremessa aqui... Pera aí... Saldivaldo Neves vai fazer um arremesso na boca do peixe... Vai Saldivaldo... Pera aí... Ah... Agora parou... Uhuuu... Saldivaldo... Pega o peixe... Bora sim... Acho que vou até segurar a mão... Escapou? Tá mesmo... A pisgada que cê deu aí... É... Traíra agora? Saldivaldo Neves... Fala... Fala aí... Vamos narrar essa pescaria aí... Fala pra mim... O que que tá passando aí... Que cê passa... E aí Saldivaldo... Eu vou explicar pra vocês gente... Pescar é uma coisa maravilhosa... Eu prefiro pescar onde tem pouco peixe... Do que trabalhar onde tem muito tronco... Ó... Essa vara aqui é uma vara toché... É... Com cabinho ó... É... Bem feitinha... Já peguei muito peixe com ela... Aí eu pus aqui uma linha 030... Não... 040... Três anzózinhos... Fígado de porco... Essa daqui... É uma vara tradicional... Número 5... Bambu... Cana da Índia... Coloquei uma linha 035... Um chuveirinho... Com três anzol... Com fígado... Nada... Não puxou... Essa aqui... Outra é toché... Olha aqui... Um chumbinho... E um chicotinho... Quatro anzol... Até agora... Não briscou nenhuma isca... O que que vai falar em casa? E aqui ó... Tem mais duas aqui... Uma com ponto de nylon... Ó... Uma varinha com ponto de nylon... Que nós gravamos no começo da reportagem... No começo... Tá aqui... A mesma isca que eu pus cedo... Agora já é três horas da tarde... E tá aí a mesma isca... E essa aqui é a outra vara que eu pus... Já era umas dez horas... Tá aqui também... E não comeu nenhuma isca... Então... Quer dizer que... Nenhuma vara comeu uma isca até agora... O peixe não encostou aqui então... Então o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte... Que... Se eu não peguei até agora... É sinal que eu vou pegar mais pra frente... Se não pegar hoje... Vai pegar outro dia também... Se não pegar hoje... Pega outro dia... Então... Pescaria... É... Tem que ter... Persistência... Persistência... E preguiçoso não pesca... É verdade... Se o cara for preguiçoso... Não adianta vem pescar... Porque tem que ficar o dia inteiro aqui no sol... E insistindo... É um esporte maravilhoso... Mas tem que gostar... Você que nunca pescou com varinha de mão... Experimenta... Quando você pegar um peixe... Vai ficar 100% viciado... Vicia na adrenalina... Não tem como... É uma droga excelente pescar... É um vício maravilhoso... Vocês viram? Agora vamos mostrar as varinhas aqui... Ó... Olha lá... É... Não é fácil não... Gente... Vocês viram né... Mas depois mostra aí... Pega um peixe... Você viu o seu Edivaldo Neves... Com tanto de vara ali... E eu com uma vara só... Não peguei nada... Mentiroso... Mentiroso não... Não fala assim não... Um monte de vara... Pescando com uma vara só... Gente... Vocês viram no começo da reportagem... Aí ele jogou 3 grãozinhos aqui... De ração de coelho... Para mim... 3 grãozinhos... Você viu? Aí viu? Você que não me conhece... Eu me chamo Carlos Pansieri... Tem um canal no YouTube... Que chama... Dicas de pescador... Nós estamos aqui... No Rio Mojiguassu... Pescando curimba... E nós pescamos... Fizemos uma reportagem... Ali no Rio Pardo... E um pescador lá... Me deu uma dica... Muito legal... Que eu quero compartilhar com vocês... É... É sobre... Massa para colocar... No chuveirinho... Isso daqui... Eu vou mostrar... Depois de Valdo Neves aí... Mostrar... Essa massa aqui... Volta aqui... É uma massa que tem... Arroz... Arroz triturado... E aí você molha ele... E coloca um pouquinho de trigo... Ou farelo de arroz... Ele dá uma liga muito boa... Porque o arroz... Se você apertar ele... Ele fica... Bem bacana... Vou mostrar ali... Junto com o farelo de arroz... Está na sua frente aí... Pode mostrar aí... O que eu achei interessante... Nessa massinha aqui... Exatamente... Esses grãozinhos de arroz... Que fica no meio da massa... E ele vai dissolvendo... Vai dissolvendo pedacinhos... E vai ficando na água... Eu achei muito interessante... Quem passou essa dica para mim... Foi o Vera Verão... Que é um pescador de curimba... Ele só pesca curimba... Ali no Rio Parque... São cinco irmãos... Só pesca curimba... Os caras pescam demais... Então... Eu achei legal... Compartilhar essa dica com vocês... Para vocês também... Obter aí... Resultado na pescaria de curimba... Aí vocês fazem a bolinha assim... E coloca na molinha... Que é um chuveirinho... Eu vou mostrar para vocês aqui... Como que vai ficar... Como que vai ficar... Assim ó... Você pega assim... A molinha... Introduz... Nessa... Nessa bolinha de massa... E aperta... Né... Nos anzóis aqui do lado... Você coloca aí... Fígado de porco... E tripa de frango... Ou se quiser colocar um ou outro... Dá resultado... Então fica desse jeito pessoal... Ó... Desse jeito... É uma dica aí... De massa... De massinha... Para vocês colocarem... No chuveirinho... Tá certo? Olha... A gente está... E não funciona só na carretilha não... A gente está aqui ó... A gente vai colocar na vara de bambu... De espera aqui ó... Dando resultado aqui... Vai ser bacana... Tá certo? Vem com o pescador... São Valdir... É... Capitano... E aí São Valdir... Foi boa a dica? Foi ótima... A dica que nós demos... O Edvaldo vai falar aí... Ó... Olha que curimba... Mostra aqui dentro do Passaguá... Para a gente... Mostrar para o pessoal aí... Ó... Olha só... Pera aí um pouquinho... Só um minutinho... Olha que curimba lindo... Que o São Valdir acabou de pegar aqui... Qual foi a dica que nós demos para ele Edvaldo? É... É... Quando a gente pisga o curimba... Ele pisga aí... Trinta metros lá para baixo... E tem muitas linhas... É... Então ele não pode deixar o curimba à vontade... Para ele andar à vontade... Ele vai capturar... Vai enrolar em todas as linhas... Certo... Então é o seguinte... Quando ele puxa... Quando ele está indo para a direita... Você tenta trazer a vara para a esquerda... Para dominar... Trazer ele para a esquerda... E colocando a ponta da vara para baixo... Para baixo... Aí... Assim... Quando ele vem para a esquerda... Você trabalha com... Para a direita... E vai trabalhando... Aí você consegue manter ele... Mais ou menos em uma linha reta... Aí o risco de pegar outras linhas... Diminui bastante... Dá muito resultado... Duas coisas né Edvaldo... Esse barulho que vocês estão ouvindo aí... É porque... Nós estamos em Pirassununga... E Pirassununga... É a sede da... Da... Força Aérea Nacional né... Força Aérea... A Aeronáutica... E aqui ó... Vocês estão vendo aí... Atrás do Edvaldo Neves aqui... Quantos pescadores ó... Todos bem pertinho... Um do outro... Então essa dica aí... É mais para... Não enroscar na... Na linha do parceiro do lado... Certo Edvaldo? Certo... Eu não sei se ele é... Se ele é aposentado da Aeronáutica... Eu acho que ele era... Paraquedista da Aeronáutica... Ah é? Olha lá... Dá um jeito ser paraquedista né... Olha lá... Olha lá... Paraquedista da Aeronáutica... Vamos lá... Tudo pescando... Hã? Só Edvaldo... Brincando com o pessoal aqui... Vamos voltar para nossos peixes aqui... Chega de resenha Carlos... Chega de resenha... Vamos para o peixe... Olha que curimbaça ó... Show hein... São Valdeiro... Parabéns hein... Eu sou pescador... De vara de mão... Meu pai e minha mãe... Foi quem me ensinou... Honrar a tradição... Isto vem de família... Amar a natureza... Foi Deus quem fez os rios... Os peixes e a terra... E tantas belezas... Cargão... Fabrico varas de bão... Cargão começou aqui agora... E foi com elas que eu visquei... Primeira pia para... Com essa peça rara... A tradição não para... Duas belinas pescador... NÃO ASeeees... E a faca rara... Eu quero te ouvir... Lá em Brotas me criei Com um amigo panciere Muitos rios eu pesquei Rio São Francisco e Pantanal Rio Grande e Turve Você deu água, hein? Ei, Carlão! Olha isso aí, Carlão! Isso aqui é um prédio que só desce, ó Tá emocionado, não tá? Um dos maiores pescadores de Curimbo Que eu conheci na minha vida Sodécio Panciere Ei, Sodécio! Eu tenho saudade de pescar com Sodécio Olha a varinha, ó A varinha, na realidade, vou explicar aí Porque ela é bem, pontinha bem molinha Então também não adianta você rebocar o peixe, né? Esse pereta é agora pra pegar o peixe Pra quem tem pressa, olha que peixe bonito Olha Confere aí se tá rodando certinho Tá Coisa linda, ó Olha aí, gente, ó Ó Brava, hein? Jogou água na câmara Mas Ai, que coisa linda, ó Olha isso Mostra lá, Sr. Divaldo Olha que coisa linda, ó Peixe lindo Lindo, 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 ó Vamos sacar o bicho aqui Esse daí é o corimba piou, ó Da asinha amarela Esse corimba aí é valente, ó Ó, mostra aqui, Divaldo, ó Você terminou de pegar o peixe Você libera o carretel aqui, ó Aí você não quebra a pontinha da vara Você põe pra cá Aí é só mostrar o peixe Ó Olha que beleza Belo o corimba, tá, hein? Aí, ó Olha como pegou bem O anzol na boca dele, ó Esse aqui não escapava nada Fica aí nessa posição que eu vou passar o peixe Na frente da câmera Olha isso Olha que corimba Lindo, 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 lindo Ó Edivardo Neves Mais ou menos 43 43 Mais ou menos, viu, gente? Não mediu com precisão, mas é isso aí Se deu 40 Se deu 47 Não vai fazer diferença nenhuma Você sabe por quê? Porque ele vai voltar pra água, né? Isso Cuidado aí, ó Vou mostrar mais uma vez, né? Aí, Carlos Fica assim Eu vou tentar tirar uma foto Vamos soltar, Edivardo? Aí, deixa eu Faço ali perto Nossa, que gigante Corimba gigantão Uh Uh É isso daí, Carlos Vamos lá O lugar de peixe é? Aqui, ó No Só vamos tomar cuidado Vamos embora Uh E tomar meio cuidado também Na hora de soltar Vai todo mundo pro lado Pro mesmo lado do barco Aí, ó O barco vira Dicas de pescadores Ó, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo curtinho Que nós fizemos aí Nós ficamos até agora Tardezinha Pra ver se a gente pegava Um peixe aí Na vara de bambu Mas ainda não deu, né, Edivardo? Não deu Não foi falta de tentativa Né? Não E os peixes bateram Embaixo da vara aqui E quem disse que pegou? Pulou muito peixe Muito peixe Embaixo das vara de bambu Aqui, gente O dia inteiro As vara de bambu aqui Peixe batendo Batendo no lado Não pegou Não, não Não perdeu um risco, né? Não Mas, ó Toca aqui Obrigado Foi um prazer Pescar com você A gente Fazendo esse vídeo Curtinho aqui O vídeo completo Vai estar no canal Dois Belinos Pescador E também No Dicas de Pescador Muito obrigado, Edivaldo É sempre um prazer Estar pescando com você E hoje Lembrando É aniversário do Sodesto, né? Dia 23 Então eu quero deixar Aproveitar a oportunidade, né? Com todo respeito Deixar aí meus parabéns Felicidade pro Sodesto Pra ele Pra família Pros filhos Netos Que é um patriarca Exemplar Parabéns, Sodesto Gosto muito de você, velho Fica firme, hein? Valeu Parabéns, pai Devo tudo ao senhor O senhor é meu grande companheiro Fica só uma homenagem aqui pro senhor Pra quem não sabe Não tem condição De trazer o Sodesto aqui Porque é por causa das pernas dele Também tem 87 anos, né? Fica aqui um abraço Do seu filho Que ama muito o senhor Nós vamos ficando por aqui Semana que vem Tem mais Programa Dicas do Pescador Com o eslogan Que todo mundo já conhece Quebra vara Mais Edivaldo Não perde o peixe Não perde o peixe Abraço a todos Tchau Dicas do Pescador